Olá, amigos do 4 Maiores, eu sou o Delasar e trago até vocês as informações dos 4 Maiores de São Paulo, se você é torcedor do Santos, do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você curte futebol, a informação é aqui. Hoje eu vou pedir desculpas, vou trazer a análise do Santos para vocês, tive problema de saúde ontem, eu pus um recado para vocês na comunidade, mas hoje vou trazer a análise do jogo do Santos para vocês, rapidinho, simplesinho, só para não faltar o conteúdo e informação para vocês, amigos, torcedores do Santos e os amigos do canal, tá bom? E eu peço para você, se você ainda não é inscrito aí no canal, se inscreva e acione o sininho de notificações e deixa aquele like maroto no fim do vídeo, como diz meu filhão, tá bom? O jogo do Santos. O Santos foi a ressacada, enfrentaram o Havaí ontem, venceu por 2x0, uma atuação muito boa do Santos, convincente, especialmente no segundo tempo, quando conseguiu fazer os dois gols. No primeiro tempo o Santos deu susto, tomou susto, mas o goleiro João Paulo, quando foi solicitado, fez uma grande defesa, tá? Bola no ângulo, ali chutada pelo Potker da entrada da grande área, fez uma defesa sensacional, evitou o gol do Havaí naquele momento, teve um lance também de um escanteio olímpico batido pelo jogador Pedro Sherman, não, o JP Sherman, que é do Santos. O meio campista Pedro do Havaí, que pegou ali, ia pegando ele no contrapé, conseguiu tirar, depois o Santos teve algumas oportunidades também, parou no bom goleiro do Havaí também, o Igor, que fez ali duas grandes defesas também no primeiro tempo, impedindo o gol do Guilherme, impedindo o gol do Otero. Então assim, um jogo muito equilibrado no primeiro tempo, mas no segundo tempo o Santos voltou melhor, foi melhor do que o Havaí praticamente o segundo tempo inteirinho. O Havaí teve uma chance somente no gol do Santos, logo após o gol do Santos, e mais nada fez no segundo tempo, a torcida do Havaí pegou no pé do Barroca, que aliás foi demitido, a torcida chegou a gritar olé a favor do Santos, para você ter ideia como a torcida do Havaí estava revoltada com o time do Havaí. O Santos, por sua vez aí, não tomou conhecimento, fez o gol aí com o jovem JP Sherman, que entrou no lugar do Aderlan, que estava com o dedinho da mão aí, passou por cirurgia, ele fraturou no treinamento o dedinho da mão, e teve que passar por cirurgia. Não tem previsão de retorno, o JP Sherman aproveita aí a possibilidade de jogar na lateral direita, fazendo um belo gol, ele deu um corte bonito da direita para a esquerda, bateu de pé de esquerda, e contou com a sorte no desvio das áreas, para a bola entrar no contrapé do goleiro que sai para o outro lado. JP Sherman é uma jovem revelação de Santos, ele é atleta que veio da base, recebe salário da base, ainda tem contrato até setembro do ano que vem com o Santos, salário baixinho, para se ter ideia, ele vai para... quando a mãe dele não consegue levá-lo aos treinamentos de carro, ele vai de bicicleta, ele está tirando a habilitação, e diz que assim que tirar a habilitação, ele vai de carro, porque é mais seguro, né? Chegou a brincar até que dá carona para o outro jogador da base lá, o Juan. E ele foi muito feliz, primeiro gol, comemorou ali com o time todo, até o João Paulo saiu do gol para dar um abraço nele lá no meio campo, né? Isso dá confiança para o garoto, ele que vinha sendo questionado, né? Vai dando mais experiência, e ele vai se adequando ali na lateral direita, jogando enquanto isso no lugar do Aderlan, que não tem previsão de volta. O Santos depois chegaria ao segundo gol, com uma jogada de Guilherme pela esquerda, o Guilherme teve um pouco apagado no primeiro tempo, mas no segundo tempo é aquele individual que ele parte para cima, né? Para a ponta, cruzou, o Júlio Furck colocou para dentro ali com a bola no alto, ainda pegou de primeira, fez o 2x0, mais uma assistência do Guilherme, mais um gol do Júlio Furck, que entrou no segundo tempo, aliás, no lugar do Morelos, né? Morelos que nas últimas duas semanas emagreceu 5kg, vinha sendo cobrado aí, né? Pela equipe nutricional do Santos, equipe que cuida da parte física, e teve a oportunidade dele, quando esteve em campo, não esteve mal, esteve bem, no segundo tempo perdeu uma oportunidade, que você nota que faltou arranque para ele, mas ele percebeu que dava para bater no gol e bateu o goleiro Igor Bom, fez uma boa defesa e impediu ali o que seria o segundo gol do Santos, que o Santos já ganhava por 1x0 nesse momento. O segundo gol foi marcado para o Júlio Furck, que entrou no lugar dele. O cara ele aproveitou, fez umas mudanças, tirou o Tero, tirou o Juliano, deu uma segurada ali no jogo, colocou o zagueiro Alex, tirou o zagueiro Gil, deu uma rodadinha no grupo, e assim o Santos merecidamente agora é líder do campeonato, tem 4 gols de Saulo, não sofreu nenhum gol, divide a liderança ali com mais 3 times, mas ele está em primeiro, né? O Sport, a Chapecoense e o Operário do Paraná. Chapecoense que aliás deu do Guarani, com um homem a menos em Campinas, hein? Chapecoense, desde os 6 minutos do primeiro tempo, homem a menos conseguiu ganhar no Guarani, impressionante. O Santos volta a jogar no dia 6 do 5, uma segunda-feira, às 20 horas, contra o Guarani, na Vila Belmiro. Esse adversário aqui, eu falei para vocês, perdeu para a Chapecoense, com um homem a menos. Então, assim, o Santos vai seguindo a sua atuada, rumo à Série A, é o favorito, não tem como não dizer que esse Santos na Série B é o favorito a subir de divisão, e até de ser campeão da Série B, pelo que estamos vendo. E eu acho que o Caribe vai organizando aí muito bem, e o Santos também tenta aí fazer um amistoso com o Boca Juniors, na Argentina, até para dar uma ajeitada no seu calendário aí, para dar um ritmo, porque ele só tem a Série B. Então, o Santos só tem 36 jogos ainda esse ano, né? Todos pela Série B. Talvez faça aí um ou dois amistosos ao longo do ano ainda, para completar a sua agenda e levar a marca do Santos internacionalmente, enquanto tem esse espaço na agenda aí. Tudo bem? Então é isso aí, torcedor Santista. Espero que vocês tenham gostado das informações. Se gostaram, é claro, deixa aí o seu like maroto, como diz o meu filhão, se inscreva no canal, acione o sininho de notificações, gostou demais da conta, compartilhe com os amigos e com a família. Valeu, um abraço!